Olá, raio de sol! Eu sou o Wuhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, escorpião? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Wuhan e arroba irradiar-se. Não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário, que são muito importantes aqui para o canal. E compartilhe com seus amigos e familiares. Já começo a leitura hoje pedindo desculpas, porque estamos aí em sábado de carnaval. Então, como eu moro no centro aqui de São Paulo, no meio do fervo, temos um bloquinho ali na rua. E aí vocês possivelmente vão ouvir aí no final um batuque. No fundo do vídeo, um batuque, mas é por ponto desse bloquinho e eu tenho que gravar hoje, porque não tem outro dia para gravar. Então, relevem esses barulhos, ok, escorpião? E vamos ver aí, começando com o oráculo dos orixás. Qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês? Essa semana, qual é a força que vem aí, escorpião? Te proteger, te fortalecer, te abençoar, abrir os seus caminhos. Entende? Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de escorpião. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de escorpião. Malandros, energia dos malandros aqui, abrindo a sua leitura, né, o escorpião. Experteza e fé. Lamentação não enche barriga, mas a fé no amanhã pode, sim, realizar diversos milagres. Tem energia para lutar e sabedoria para entender que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer com as dificuldades e evoluir durante essa fase que chamamos de vida. Aproveite essa viagem da melhor forma. Ô, gente, então os malandros estão aqui falando uma corda Alice, né? Ô, escorpião, acorda. Ficar remoendo o que já passou, ficar lamentando o que não aconteceu, não vai te levar a lugar nenhum. Ficar chorando pelo leite derramado não vai te levar a lugar nenhum. Ficar reclamando da, ai, por que a minha mãe não faz isso? Por que tal fulano fez isso comigo? Os malandros são muito diretos aqui nessa energia. E eles falam assim, ou você, é muito uma energia de cinco de copas, né? Ou você pega e resolve isso, ou você, sabe? Ou você resgata e resolve para melhorar, ou você bota um ponto final e sai com seu rumo, sabe? É isso. Não tem muito o que fazer. Agora, você precisa focar no lado positivo da situação. Buscar uma solução para isso. Então, o que é que está te infligindo? Escorpião, é sua vida financeira? É sua vida social? É o seu trabalho? O que é? Tudo bem. É isso. Bom, o que você pode fazer a respeito? Qual é a solução? Como é que eu posso começar a mudar isso agora? Aqui você está passando, claro, por um período de muito aprendizado. Essa carta vem lembrando das dificuldades que a gente precisa passar na vida para crescer, para amadurecer, para expandir, tanto quanto pessoa, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente, enfim. Existem obstáculos que são necessários e previstos para que a gente passe e atravesse para o nosso próprio crescimento. Nossa alma escolheu passar por isso para crescer, para, enfim, porque a gente achou que seria bom para a nossa evolução. Agora, foque mais, a energia dos malandros, ela traz uma praticidade. Perceba que o nome da carta é esperteza e fé. Eu preciso ser sagaz nesse momento. Eu preciso ter um jogo de cintura, eu preciso ter um rebolado que eu não estou tendo. Eu preciso aprender a me sair de algumas situações, a tirar de letra algumas situações, sem deixar que elas me abalem tão diretamente. Sabe quando você olha para o medo, para a dor, para alguma pessoa e ri na cara dela, falando assim, você não tem domínio sobre mim, você está passando pela minha vida, mas eu vou sair vitorioso dessa situação, eu vou sair por cima dessa situação, eu não vou deixar que você paralise a minha vida. Eu não vou me render a essa situação. É de você entender que você está passando por um momento de dificuldade, mas você não é a dificuldade, você não é esse momento, você é muito mais que isso, você pode muito mais que isso. Então os malandros vêm te lembrar de ser um pouco mais positivo diante das dificuldades e não perder tempo andando em círculos reclamando, mas buscando soluções. Eu preciso entender quais são os meus desejos e quais são as minhas ambições. Porque a minha mente, de repente, está querendo uma coisa A, mas as minhas ações diárias estão me levando para um caminho B, então eu fico numa encruzilhada, minha cabeça deseja uma coisa, minha vivência é outra. Eu preciso... Essa carta de oçanha fala sobre você alinhar os seus pensamentos com as suas ações. Então, escorpião, quais são as rotas de fuga que você pode traçar? E é um momento que te pede muita inteligência, cara. É um momento que, assim, realmente você precisa ter muito jogo de cintura para lidar com essa situação, para se sair dessa situação, mas os malandros falam, você vai sair por cima. É uma carta dos malandros que fala até de milagres, ó. A fé na manhã pode, sim, realizar diversos milagres. Então, seja lá qual for a situação que você está passando, não se entregue a isso. Porque tudo pode mudar e vai mudar se você, assim, crer. A sua fé está sendo testada, escorpião. Você está passando pelo deserto para testar a sua fé. E para, de repente, passar por esse processo de encaixe, né? De alinhamento entre mente e corpo, ações. Onde você, a partir disso, vai ter uma vida em muito mais equilíbrio, em muito mais força ativa e com uma intenção muito mais bem direcionada, né? Tá? É aquele momento, por exemplo, onde você reconhece quem são seus verdadeiros amigos. É aquele momento onde, realmente, você vê quem realmente está do seu lado, quais são realmente as coisas que valem a pena, sabe? O que mais para o signo de escorpião? O que mais para o signo de escorpião? Uh, dez de copas. O mago. E nove de ouros. Por algum motivo, vem a energia de gêmeos, escorpião. Pode ser que entre um geminiano ou geminiana aí na sua vida. Ou você tem aspecto forte em gêmeos, tá? Gêmeos fala muito sobre comunicações, né? Então, pode ser que surja aí e você comece a desenvolver uma nova comunicação profissional, uma nova proposta profissional. Alguém que venha te mandar uma mensagem aí, querendo te ajudar, te fortalecer. Porque aqui, essas cartas, elas me mostram praticamente, ô escorpião, você conseguindo manifestar um milagre. O mago com nove de ouros. Nós temos a primeira carta dos malandros falando sobre você superar dificuldades, sobre você atravessando esse deserto. E agora nós temos cartas aqui que trazem, realmente, bênçãos muito maravilhosas pra sua vida. Um dez de copas com um mago com um nove de ouros. Isso daqui é realmente um presente que a vida te dá, sabe? Que agora você não vê, porque agora você está atravessando o vale do deserto, né? A lua. Você está passando por um momento de escuridão, você está atravessando esse momento de escuridão. Mas o seu pote de ouro tá aqui, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É exatamente isso, tá? E você saindo dessa, seja lá o que for isso que você está passando, você sai disso, assim, com uma cabeça, com uma visão de mundo, com uma, sei lá, com uma pureza de intenções, com uma, é como se isso estivesse te purificando em tantas camadas, sabe? Te fazendo ver realmente a vida, sabe quando você revê valores? Você começa a dar o devido valor pra cada coisa, você começa a perceber que aquela, aquele sonho que você alimentava, aquela relação que estava na sua vida, não tem mais tanta importância, assim, você começa a priorizar novas coisas, entende? E você sai disso fazendo acontecer, porque nós temos o mago com nove de ouros, ou seja, um trabalho muito bem recompensado. Aqui eu levanto com uma gana, sabe? Uma gana de mudar a minha situação, de virar esse jogo a meu favor, que eu consigo, né, nove de ouros, que eu consigo alcançar aqui um grande objetivo. As pessoas ainda vão dizer que é sorte, viu, escorpião? As pessoas vão falar, nossa senhora, esse escorpião é muito sortudo, porque ele estava lá e do nada ele virou isso. Do nada aconteceu isso na vida dele, sabe? E sempre, né, escorpião, sempre que a gente tem que lidar com algo muito difícil, pode esperar que a sua bênção também será muito grandiosa, né? Então, assim, alimente essa certeza de que você está passando por um momento muito difícil, mas que a sua conquista e a sua colheita também será muito grande. Porque está aqui, está aqui na leitura, as cartas me mostram um momento muito próspero, muito abundante para você. E você é muito ativo. Então, embora agora a vida, de repente, tenha te dado uma freada, você em breve está muito ativo, trabalhando, fazendo, manifestando as coisas, realizando as coisas mesmo, sabe, escorpião? Você que está muito tempo desempregado aí, espere por oportunidade de emprego. Você que está muito tempo solteiro, espere por novas pessoas chegando. Você que vem há muito tempo lidando aí com uma doença, com questões físicas, espere aí para uma melhora significativa, viu? O que mais para o signo de escorpião? Olha lá, o som. Está vendo? O som. A cura, a expansão, o sucesso, o progresso, a abundância, a bênção, a saúde. Três de ouros. Mais uma para o escorpião. Quatro de paus. Está vendo? E quatro de espadas, escorpião. Resiste, persiste. Porque tem realmente aqui uma nova oportunidade profissional de estabilidade. Três de ouros com quatro de paus. É assim, um emprego de carteira assinada, é um relacionamento sério, é realmente cura, sabe? O sol com quatro de espadas, com três de espadas no fundo, cura para doenças aqui. Escorpiano sendo curado, escorpiano sendo, sabe? É todo um restabelecimento, é uma restituição. Realmente, posso falar aqui de milagres, ô escorpião. Você vivenciando um milagre na sua vida. Com essa energia toda. Ainda mais com a força dos malandros aqui, te abençoando, abrindo seus caminhos, te ajudando a sair de uma situação, atravessar esse deserto. Por isso que eles falam, não se entregue a essa situação, porque ela não corresponde à sua verdade. Ou ao que você vai viver aqui na frente. O que mais pra escorpião? A força, espera pra ver, escorpião. Espere e verás. Espere e verás. O diabo. Mais uma. O mago. E os amantes. Foca aí nos estudos, escorpião. Foca nos seus projetos. Alimente a sua fé. Alimente a visão positiva. É o que os malandros falaram lá atrás. Ficar remoendo o que não deu certo ou o que não tá dando certo, não vai te levar a lugar nenhum. Então assim, quais são as ferramentas que eu tenho, como é que eu posso começar a virar esse jogo. O que é que eu já sei, que eu já tenho. O mago, duas vezes aqui na sua leitura. O mago ele usa o que ele já tem, o que ele já é. Então quais são as ferramentas que eu já tenho, quais são os movimentos que eu já posso fazer, que vai começar a mudar a minha vida. Eu vou entregar currículo, por exemplo. Eu vou pegar aquele curso de inglês que eu comprei, vou refazer o meu curso. Vou pegar aquela habilidade que eu tenho, vou refinar ainda mais essa habilidade. Sabe? Eu sei de repente cozinhar, vou de repente abrir um pequeno negócio onde eu vou vender alguns produtos. Use as ferramentas que você tem. Não se entregue a esse momento de dificuldade, de dor, de frustração, de decepção, seja o que for. Esse não é o seu destino. O seu destino aqui é deixar esse grande obstáculo pra trás e viver um período de muita abundância. Aqui eu tô falando de muita abundância, gente. E segurança, estabilidade. Estabilidade, tranquilidade na sua vida, escorpião. Tá? Não deixe o eu inferior, né? Ou, sabe? Quem decreta é Deus. Quem decreta é Deus. Tá? E realmente, eu posso estar falando aqui de muitos escorpionistas vivendo um milagre. Porque é muito grande a mudança, sabe? E muita gente vai falar que é sorte. Viu? Essa é a mensagem pra vocês, escorpião. Deus te abençoe. Se prepare aí, porque você vai viver um momento de uma grande conquista. Um beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.